Pessoal, aqui fala o Pedro. Francisco. Estás para mais um desafio do canal, pessoal. Tipo, chama-se Mega Senha, né? Mega Senha, Mega Senha. Fala lá. É... A gente é de escrever uma palavra. Aqui com os óculos. E pomos aqui, tipo, na teste. E eu dou-lhe três óculos, tipo, três ajudas. Há três pistas, imaginem, que eu digo... Praia. Aqueles que escreve praia. Tipo, dizer coisas à secretaria. Alônia, pessoas... E depois ele diz o resultado. Só podem ser três coisas, não podem ser mais de três. Então é que é o conteúdo disto do canal, digamos. Faças tudo. A pôr... Sim, a pôr na testa. Só que queres que falo a palavra? Falta. Esta é a palavra. Vamos gostar do outro vídeo. Não sei se vocês estão a ver. Algemas. Armas. Coletes. Polícias. É... É uma coisa de polícias. É... É a mesma coisa. Não é isso. Bandidos. Assaltantes. Prisão. Prisão. Você quer ver Você quer ver? Canais... Não se ver, vai? Foda-lhe. Canais. Canais. Pessoas. E... Duração. Duração. Canais, pessoas e duração, ok. Neo. No. Televisão. No. Canais. Cenas para canais tem o YouTube, será? Big 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 Big! Fudeu! Eu não sei portanto a mais de uma maneira. Prisioneiro 12469. Micos. Consequências. Eu digo sempre micos. É o Brasil, cara. É muito o Brasil. I love it to me. Códigos. Headphones. Headsetes. Como quiseres. E temos... Placas de som. Vlube. Uma já foi, não sei. Música. Caraca, as coisas são fáceis. Cantores. Ribas. Isso é. Eu ia dizer poesia. Canção. Lou. Lou. Cantar. Pop. Lou. Rap. Olha isso aqui. Olha aí. DJs. Música eletrolípe. É. É sério. Muito fácil. Muito fácil. Uou. Muito fácil. Conseguem ver. Vou botar aqui. É o título de um filme. Merda. 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 O outro. O outro. Jimmy Carey. E... Fodeu. Fodeu. Que eles já sabiam disso lá. Estão ali naquela parede. É mágica. É. Eu não sabia. Dizeste logo os nomes. Fodeu. Fodeu. O outro é tudo. Que é para não estarmos aí vossos sem canal. Pessoal. Uma gameplay de Time Nights at Freddy's. Deu um bocadinho no Youtube. A gente quer fazer upload. Tentamos sempre e nunca dá. É. O Youtube. Fazer os processos dos vídeos. Nunca dão. Eu não sei. Merda. Mas para os tenham gostado. Esqueçam do like. Se gostaram. Favoritos se gostaram muito. E de deixar os comentários. Mais conteúdo para o canal. E nós fomos. Tchau.